No Pecuarista em Prosa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Lilian Lawton, que é pecuarista no norte de Minas e vai contar um pouco pra gente sobre a sua trajetória na pecuária. Lilian, seja muito bem-vinda no nosso Pecuarista em Prosa, viu? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Flávia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí esclarecer um pouco da situação da pecuária na realidade, na visão da mulher. Exatamente. Eu começo te perguntando, como que começou a sua história com a pecuária? Como que você inseriu isso na sua vida? Já é algo familiar? Sim. Eu nasci dentro do agronegócio e cresci. Mas, por forças maiores, eu me formei em outra área e, após o falecimento do meu pai, eu entrei pra dentro da propriedade. Então, agora tem cinco anos que eu estou dentro da propriedade, vivenciando essa pecuária na prática ali e trazendo as melhorias pra dentro da propriedade. E essa sua outra formação, né? Te ajuda aí na gestão da sua propriedade? Te trouxe mais capacitação pra isso? Sim, com certeza. Eu sou biomédica de formação e, depois que eu entrei pra dentro do agro, já fiz MBA no agronegócio. Sou formada em biomedicina e a biomedicina auxiliou, sim, na gestão da propriedade rural, porque eu atuo também com a prevenção de acidentes. Então, isso facilita a gente olhar com um olhar mais preventivo pra todas as ações que você vai fazer dentro da fazenda. E também atuar nessa parte da saúde do funcionário, na saúde do proprietário e no bem-estar, né? Saúde e bem-estar dos animais. Com certeza, né? E é importante a gente destacar a importância das pessoas se capacitarem, né? Se capacitarem no setor, buscarem mais conhecimento, experiência, em eventos, em troca de informações entre amigos, fazendas. Não é, Lilian? Como que você avalia essa questão? É importantíssimo, né? Essa busca pelo conhecimento, a gente tem a possibilidade de melhorar alguma ação que você tem ali na fazenda, automaticamente tendo um retorno mais positivo. Que pode ser, às vezes, ou um financeiro, ou um bem-estar do seu funcionário, um bem-estar do seu animal, um trabalho que é executado de uma forma mais segura. Então, a capacitação tem que ser constante, né? O mundo muito tecnológico, nós temos aí coisas novas o tempo inteiro. Então, quem não se capacita fica estacionado no tempo. E exatamente sobre isso que eu te pergunto agora, sobre as novas tecnologias, né? O que você cria na sua propriedade e como que você utiliza a seu favor as novas tecnologias para ter mais produtividade e lucratividade na sua propriedade? Quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente pensa em uma coisa muito tecnológica, um celular, um carro computadorizado. E, na verdade, se a gente aproveitar um tambor ali e usar para fazer um coxo, ele já é uma tecnologia também dentro da propriedade. Então, nos cinco anos que eu venho na gestão da propriedade, eu tenho implementado a IATF, Inseminação Artificial por Tempo Fixo. E a gente também tem colocado cerca elétrica para poder redividir as passagens e deixar os piquetes em tamanhos ideais para... No caso, eu crio vaca, né? Para essas vacas terem locais para elas andarem, dar uma distanciada dos bezerros também. A qualidade da água, a lavagem desses bebedouros que a gente tem que fazer, o ciclo rodando na fazenda uma vez por semana, de 15 em 15 dias, para a gente estar oferecendo uma água de qualidade. Hoje também a gente bate nossa própria ração que a gente vai fazer dentro da propriedade. Então, com o consultor, a gente vai e olha, vê o escório corporal do animal, vê qual período que nós estamos, se é seca ou se é águas. E a gente oferece um alimento de acordo com cada categoria. Então, eu acho que já são passos importantes para estar colhendo frutos. Lógico que eu brinco, né? Fazenda chama fazenda porque é fazendo o tempo inteiro, nunca acaba. Então, tem mais planos pela frente, mas já tem colhido resultados do que eu tenho feito lá. Colhendo bons frutos, lucratividade e produtividade, né, Lilian? E na questão do bem-estar animal, né? Como vocês aplicam isso na propriedade de vocês? Meus funcionários fizeram curso de cria e recria de bezerros, né? E curso de vaqueiro oferecido pelo Senar Minas. E com isso, eles foram capacitados para tomar os cuidados ao deitar esse bezerro, né? Ao nascer, né? A hora que chegar o dia de fazer o furo na orelha, tem um local apropriado para você furar, para não ferir, né? Ou enrolar essa orelha desse animal. A cura desse umbigo, o número de dias, quanto tempo você tem que deixar esse umbigo imerso ali no produto, né? O peso ao nascimento, a gente, né, também oferece isso. E, normalmente, com questão do bem-estar animal, a gente, nesses cinco anos, a gente tem feito mais manejo com esses animais. Então, esses animais têm ficado cada vez mais dóceis. Então, o que facilita, na hora que a gente está ali, né, num piquete que uma vaca pariu, desse vaqueiro poder se aproximar sem ter o risco, né? Porque tem lugar que tem um medroso, um cercado, e eu, onde a minha maternidade, eu não tenho. Mas, graças a Deus, não tive problema, não temos problemas nenhum com vacas vindo, né, em cima desse vaqueiro ali para impossibilitar de ter os cuidados com o bezerro. Então, acho que isso já é fruto, né, desse trabalho que a gente tem feito com o bem-estar animal. Gostaria de futuramente evoluir, como a Carmen Pérez, né, de fazer a massagem nos bezerros. A parte do toque é muito importante, né, mas isso os meus funcionários até adulam os bezerros, mas a massagem em si a gente ainda não faz. Então, assim, o bem-estar animal, ele é a busca de que esse animal tenha bons momentos no decorrer da sua vida. Então, é a gente oferecer uma água de qualidade, né, no caso, a princípio, tem o leite, que essa vaca produz a leite suficiente, depois a hora que ele for água de qualidade, uma pastagem boa, né, para que ele tenha boas memórias. Como nós temos boas memórias, memórias ruins, então, esse convívio entre o vaqueiro, entre os animais, tem que ser harmonioso para esse animal se sentir seguro, né, porque, assim, a gente está falando de produção, né, de alimento. É um animal aqui, mas ele, né, a ideia é nos alimentar. Então, que a gente possa dar uma qualidade ao nascimento, até o dia que esse animal vir a ser abatido, né, para consumo, que ele tenha melhor qualidade, melhor carcaça, né, que a carne seja toda aproveitada pelo frigorífico, tudo mais. Que dicas valiosas, né, que você trouxe, Lilian. E, claro, a gente não pode deixar de destacar que você é presidente, né, da Comissão FAENG Mulher. Conta para a gente qual que é o seu trabalho à frente aí dessa comissão, o que vocês realizam em prol das mulheres do agro. A Federação de Minas, né, a FAENG, nós temos essa comissão de mulheres, hoje constituída por 12 mulheres em diferentes locais do Estado de Minas. E o que que nós da comissão temos feito é formar núcleos, junto com os sindicatos produtores rurais, e os núcleos são, né, municipais, para levar capacitação para essas mulheres. Então, a gente falou de capacitação no início, é importante que a mulher esteja preparada, né, para vir a assumir uma propriedade, de preferência que ela passe pelo processo de sucessão. Mas, se caso isso não acontecer, que ela esteja preparada. Então, hoje em Minas, nós já temos aproximadamente 30 núcleos formados, né, e temos mais de 4 mil mulheres que passam pelos eventos das comissões e dos núcleos de mulheres no decorrer do ano, em apenas um ano, 4 mil mulheres impactadas. É um número bem positivo. Então, a ideia é essa, é a gente capacitar mulheres para que elas ocupem os seus espaços, né, que elas estejam ali do lado dos maridos, trabalhando junto, ou, como no meu caso, na ausência do meu pai, você tem que aprender tudo, é melhor, e aos poucos, e aprendendo aos poucos. Que trabalho precioso, né, Lilian? Um trabalho importante aí de capacitação, e claro, aí, desenvolvendo as mulheres para assumir posições de gestão nas suas propriedades rurais, incentivando, né, para um caminho de sucesso. Muito obrigada, Lilian, pela sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa. Quero te deixar o convite para você voltar mais vezes aqui, e te agradecer por você compartilhar todo o seu conhecimento com todas as pecuaristas que nos assistem agora. O prazer é meu, né, eu acho que nós estamos num momento que a gente tem que tocar mais mulheres, fazer com que essa mensagem chegue, para chamar vocês para virem unir com outras mulheres, se capacitar e fazer a diferença. Muito obrigada. Muito obrigada, tenho certeza que o seu recado foi dado. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima.